Olha, eu posso ficar aqui falando sobre o Seleção Natural o dia todo, mas agora eu quero falar sobre uma coisa um pouco mais sofisticada. Já ouviu falar em Granada Laser? O que a gente tá fazendo? Eu não sei. Bom, daí a distração que nós precisávamos. Hum, cheiro de lavanda. Legal. E agora? Tá legal. Conseguiram. O que está acontecendo? Onde eu tô? Cadê o Dom? Calma, fica tranquilo. A gente tá aqui. Você foi levado por Sudarikov, mas estamos no avião dele e temos que tirar você daqui. Ele aceitou bem. Pessoal, a gente tá com o Tony. Precisamos ir. Isso é legal, mas a gente tá com problema agora. O que a gente faz? 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 Já sei. Eu acho que eu posso substituir a cabine daqui. Por que você faria isso? Pessoal, acho bom vocês segurarem alguma coisa. Pessoal, acho bom vocês segurarem alguma coisa. Sério, cara. O que você tá fazendo? Ah, cara. Eu sabia que não devia ter usado três vezes. Cisco, abre a porta. Galera, preparar pra pular. Na minha deixa. Pular? Como assim? Pular. A porta do container! Beleza! Olhem em três... Dois... Um... Sim, caralho! transformation! Tercioho! Um... Como é que está vendo? Esp gumm. Escolatado. Um! Eu vou saber o que é isso, mas eu posso sentir os quebrou, eu posso sentir os quebrou, eu posso te contar o que é isso, mas eu posso sentir os quebrou, eu posso sentir os quebrou.